A Rosemary foi uma das primeiras a comprar a tradicional buchada da festa de São Pedro Apóstolo. Já são mais de 10 anos de tradição. A minha mãe é super fã da buchada, do bucho, né? Então ela sempre quer que eu venha pegar pelo menos um, dois quilos para ela comer. E eu aproveito como junto, né? Porque é uma delícia. De acordo com a Rose, a qualidade da buchada é garantida. Para mim, a única que eu como fora de casa é daqui, né? Outra eu não como. Então a minha mãe também. Só da festa de São Pedro. A Carmen também recomenda o prato tradicional da festa. Pode comprar que é maravilhoso. A venda e distribuição da buchada ocorreu nesta sexta-feira, dia 9 de junho. A próxima será realizada na sexta-feira, dia 16, a partir das 2 horas da tarde. A gente só pede para a população de Pato Branco entender que o horário foi feito para ser cumprido. Então, infelizmente, a gente não pode estar entregando antes. Porque como é aquela venda que o pessoal chega, compra e leva, se nós liberarmos para 1, para 2, para 3 antes, fica chato com quem está respeitando o horário, né? Então, a semana que vem será entregue, a partir das 14 horas, mais uma tonelada de buchada. A renda obtida na festa será utilizada para reformar e ampliar o pavilhão São Pedro. Além da buchada, outros itens serão vendidos ao longo do mês. No domingo, será servido um almoço italiano. Convido a todos vocês para virem aproveitar as delícias. O cardápio é extremamente variado, extenso, né? Começamos com as entradinhas já, com aquele brodo, com aquele caldo de feijão, uma polenta frita. E aí, depois temos lasanha, torté, fortá, polenta mole, queijo, salame, variedades de salada, macarronada. Então, temos ingressos ainda para o almoço italiano. Então, se alguém quiser comprar, pode passar na Secretaria Paroquial e adquirir o seu almoço domingo. Antecipa o dia dos namorados, vem curtir com a namorada o almoço italiano aqui no pavilhão São Pedro, no domingo. A partir do meio-dia e meio, será servido.